Olá pessoal, com mais um vídeo do Cinturão das Águas, rumo ao Riacho Seco. A água já se encontra na estrutura de controle a 40 km da barragem de Jardim, faltando 13 km para chegar no Riacho Seco. Aqueles que visitam o canal ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho. Visite o canal do amigo Erivando Aventura e Pescaria e ajude o canal se inscrevendo. O link se encontra nos comentários. Tchau! Estrutura de controle, uma ao riacho de cerca de 40 km da barragem de Jardim até aqui. Música 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 De onde a água está, até aqui na próxima estrutura de controle, passando pelo segundo túnel da 3 km e daqui para o Riacho Seco 10 km. Música Música Música